Então, você começou do absoluto zero em março de 2020, no meio da pandemia. Peraí, você foi decolar a sua carreira solo? Você foi escrever a sua própria história? Você foi começar a se mostrar nas redes sociais, em cima de uma disciplina que você acreditou naquela maluquice e falou pô, isso é bacana, vamos lá? Em março. Quer dizer, a mentoia foi por volta de maio, por volta de maio. Então, vamos dizer, peraí, a gente está em setembro, maio, julho, julho, agosto, setembro. Quer dizer, há um ano e quatro meses. Isso é muito importante. Renato, menos. Em menos de seis meses. Foi menos ainda. Caralho. Peraí, peraí, deixa eu pensar. Porque assim, Bruno, você não tem noção de quantas pessoas estão aqui com a gente agora? Quantas pessoas estão aqui com a gente agora que, de repente, estão falando assim Cara, eu estou começando agora. O que eu tenho que fazer? Ah, não, não dá. Tudo precisa de cinco anos, precisa de dez anos, precisa de tempo de mercado. Não estou dizendo que não é importante você absorver. Mas você é a prova viva de que, em seis meses, você conseguiu sair do zero até ser convidada para poder dar aula. Só que o que eu extraí nessa hora? Dois pontos. Que aí, que é a virada de chave. Peraí. Você teve a opção. Pô, vou estudar lá com o Renato. Beleza. Ah, vou. Pode estudar comigo, pode estudar com qualquer outro. Legal. Mas você falou assim. Porra, vou conseguir ganhar a mentoria. Vou conseguir estudar com esse cara para olhar no olho dele. Vou ficar um dia inteiro aqui mentalizando e conseguir. Primeiro ponto. Pensamento positivo. Energia. Sabe? Energia. Foca na energia de que você vai conseguir. Pá, foi. Segundo passo. Você veio, teve a mentoria comigo e você falou que perdeu o sono e no dia seguinte fez o quê? Mudei meu Instagram. Fiz o que ele pediu para eu fazer. Quer dizer, você colocou em prática. Então, olha isso. Energia canaliza para aquilo que você quer. Depois, absorveu. Você teve aquilo que, vamos dizer, foi Deus que uniu a energia. Que tá, conectou. Aí você fala, pô, peraí. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em prática. Que você poderia ter engavetado. Se tu tivesse engavetado essa parada... Não faria aquilo. O que nunca tinha acontecido? E aí você colocou em prática. Aí vem a terceira parada. Seis meses depois, você recebe um direct. Pergunta que eu faço. Não dá um medo do cacete de aceitar? Dá, mas não existe essa possibilidade para mim. Eu tenho medo, mas eu vou com medo. Foi isso aí. Aí o que você fez? Agiu. Encarou o medo. Então, olha. Você estava com o teu canal sensorial aberto para captar alguma coisa que estivesse dentro de algo que faz sentido para você. Tanto que você começou brincando e dizendo assim, não sei de onde você veio. Você veio. Você veio. Ponto. Aí chegou. O canal sensorial aberto para chegar com alguém que tem uma vibração parecida. Pum, cheguei. Legal. Aí eu tive a possibilidade. Você pensou positivo e a coisa aconteceu. Eu te dei a dica. Você fez o quê? Colocou em prática. Colocou em prática. O que aconteceu? Veio a oportunidade. Você teria a escolha. Aceitou ou não. O que você fez? Aceitou. E de uma forma muito incrível. Quem estiver assistindo isso aqui agora, pensa nisso. Olha o que ela falou. Não existe essa opção de eu não aceitar. Na minha vida não existe de eu não encarar. Então, gente. Está com dúvida. Está difícil. Não vou. Vai do jeito que está feito. É melhor do que perfeito. Abraça. E abraça o capeta. Está no inferno. Abraça o capeta. Vamos com tudo. Não é para ir. Não é para ir. Mas se foi, vamos com tudo. Então, espera lá. É você estar dentro de um mindset de te conectar com algo que seja melhor para você. Quando a informação vier, você colocar ela em prática. E o dia que a oportunidade chegar, não vira para trás. Corre para ela.